A agressão aconteceu dentro desta loja no setor leste Vila Nova. As imagens de câmeras de segurança mostram quando um carro chega. Um casal desce e entra na marmoraria. Depois de alguns minutos discutindo, o homem de camisa preta empurra a mulher que está grávida de oito meses. A discussão continua, agora do lado de fora da loja. O agressor volta para o carro junto da mulher que teria se apresentado como arquiteta. Ao sair, ele joga o carro para cima das vítimas e por pouco, eles não são atingidos. Não teve um minuto de conversa, ele já começou a empurrar ela, empurrou a própria esposa, falou que ia me bater, tentou vir por volta da mesa para chegar até mim, minha mulher levantou, passou por detrás de mim. No mundo que a gente vive hoje, eu não acredito que um cara vai ter coragem de empurrar uma mulher grávida ou agredir. Ele tentou dar um tapa nela, ele empurrou ela, aí eu levantei e fui até ele. Só que no momento que eu fui até ele, ele saiu da loja. Nesse outro vídeo, é possível ouvir a discussão. Tudo teria começado depois que uma cliente veio até a marmoraria para comprar algumas pedras de mármore. A mulher, que é influenciadora, até pediu um preço mais barato, porque faria uma divulgação no final da obra. Assim que ela fecha o negócio e sai daqui, o proprietário recebe uma ligação de uma suposta arquiteta. Ela diz que teria indicado essa cliente e que teria direito a uma comissão. O Altair até concorda em pagar essa comissão no valor de 5%, mas que só iria pagar no final da obra. Ou seja, daqui 40 dias. A mulher não concorda. Começa uma discussão, primeiro nas redes sociais e depois vem até o local. Foi mais questão de ela, imposição de como ela queria receber. Eu nunca neguei, eu tenho tudo. Eu tenho áudios e prints de conversa entre eu e ela, de que eu disse que iria pagar sim. Só não iria pagar na data que ela queria prever. Esses prints de uma conversa por aplicativo mostram o diálogo entre Altair e a suposta arquiteta. Em um trecho, ela diz, te falar, meu dinheiro você vai pagar até segunda. Na sequência, ela envia um print do seu perfil em uma rede social, mostrando a quantidade de seguidores que tem. Nessa outra mensagem, a mulher diz que vai até a loja e que só sairia dali quando recebesse a comissão. Depois do empurrão, Ana Clara precisou de atendimento médico. A todo tempo a gente fica pensando, né, nossa, será que minha filha está bem? Será que eu vou chegar na médica e vai estar tudo bem? Ou será que vai ter acontecido alguma coisa? Porque pelo empurrão que ele me deu, eu poderia ter caído no chão. Eu poderia ter perdido a minha criança. Então, assim, é muito difícil a situação. A gente não acredita que no mundo que a gente vive, esse tipo de coisa ainda acontece com mulheres. As vítimas registraram o boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela polícia civil. Inicialmente, nós tipificamos como ameaça e como via de fato, né, porque não teve lesão aparente para ser lesão corporal. Mas dependendo do que há de vir do exame, né, alguma lesão ao feto, alguma coisa nesse sentido, pode até ser tipificada uma lesão corporal mais grave, certo? Com, sei lá, relacionada a alguma coisa ao parto, entendeu? Mas inicialmente está tipificado como ameaça e vir de fato. Alguma informação sobre os antecedentes dessas pessoas que seriam os ofensores? Ela falou que ele tinha arma, mas não chegou a demonstrar nada. E nós também não temos nenhuma informação de antecedentes dele relacionada à porte de arma, a caque, a possíveis estelionatos. Aí a gente não tem nenhum elemento disso. Ela só inferiu, né, que possivelmente ele até voltou ao carro para pegar uma arma, mas nas imagens a gente não consegue identificar nada disso, que ele vai lá para pegar algum objeto. Pelo contrário, ele vai lá para pegar o carro e para ir embora, né? O advogado da vítima diz que vai apresentar novos documentos à polícia. A nossa principal preocupação nesse momento é resguardar a segurança e a integridade física do Altair e sua esposa, né, a Ana Clara. Inclusive, a resguardar a vida deles, né, eles estão se sentindo ameaçados. Então nós vamos buscar, junto ao Poder Judiciário, a fixação de medidas cautelares. Com medo, as vítimas contrataram uma empresa de segurança privada para ficar na porta da empresa. Até quando ela vai ter que ficar aqui? Porque ele disse que iria voltar. Então, assim, a gente não tem segurança nenhuma, nem para trabalhar. Em nota, o homem que aparece nas imagens empurrando a mulher grávida, disse que não tem nada a declarar, que toda a situação está sendo tratada pelos advogados responsáveis pelo caso e que só após o encerramento de um eventual inquérito criminal para apurar os fatos, vai ser possível dizer mais sobre o caso.